E aí pessoal, tudo bem? André Bona, Blog Valor, e mais um vídeo aqui para te inspirar na sua trajetória financeira. O tema de hoje é Nunca é tarde para empreender. Entrando no nosso assunto, então vamos fazer uma contextualização disso aí para a gente poder discutir com tranquilidade e entender o ponto que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Com essa história de revolução tecnológica e esse monte de modificação rápida que ocorreram nessas últimas décadas, e que foram responsáveis também por uma mudança no nosso comportamento, na forma como a gente se relaciona, e as pessoas acabaram se acostumando com a pressa, com a resposta instantânea, e um monte de informação chegando ao mesmo tempo. Isso aí é o que a gente vive hoje. Por conta dessas mudanças, que hoje em dia é cada vez maior o número de pessoas que desejam empreender, investir, ter ganhos mensais substanciais, desde cedo, né, desde jovem, aumenta o número de jovens sonhando em construir o seu grande negócio, a fim de conquistar essa vida financeira mais tranquila em menos tempo e principalmente ter um propósito no seu trabalho. Por outro lado, essa pressa faz com que normalmente muitos não conseguem alcançar por diversos motivos, então a pessoa não consegue, tem dificuldade, tem falta de experiência e não consegue, vai passando tempo e acabam desistindo de empreender, né, tomam umas pancadinhas e tal, e depois disso fala, olha, eu não vou mais fazer isso porque eu já tô velho demais pra essas coisas, né. Na verdade, isso é uma bobagem, tá, nunca é tarde pra você começar a empreender ou investir. Então, a idade mais avançada, inclusive, pode até ser uma aliada sua, já que a maturidade, maior experiência, podem se tornar ferramentas, assim, muito úteis, se bem aplicadas no seu negócio, principalmente na tomada de decisões do dia a dia. Inclusive, vou fazer um adendo aqui agora pra contar uma história. Eu tive a oportunidade de almoçar com dois investidores há alguns meses atrás e eles estavam me falando, e eles têm uma experiência muito grande no Vale do Silício lá, que a média de idade dos investimentos que dão certo atualmente em startup, a média de idade dos investidos é de 38 anos, né, não é o moleque de 20 anos que criou uma grande ideia revolucionária. Por quê? Porque alguma vivência, alguma bagagem facilita nesse processo e esses tipos de investimento com essa faixa estão sendo mais, estão dando mais resultado. Então, só pra você ter uma ideia disso aí. Ainda assim, 38 ainda é muito novo, de qualquer forma, né. 39, igual o meu caso, é mais novo ainda. Então, essa ideia equivocada de que, assim, a minha hora já passou, jamais você deve levar essa ideia a sério. Porque, principalmente, assim, tem uma série de cases de sucesso de empreendedores e investidores com idade considerada avançada, né, que pode corroborar com essa afirmação de que nunca é tarde para empreender ou investir no seu sucesso ou no seu negócio, nas suas ideias e perseguir, atingir esses objetivos. Eu lembrei aqui de alguns exemplos, assim, só pra você ver como isso tem exemplos reais aí. Tem aquela rede, né, de alimentos, né, o KFC nos Estados Unidos. Então, a história do Coronel Sanders, né, no Centro Alimentício, ela começou logo depois da Grande Depressão, né. Ou seja, em 1930, menos de um ano depois do crash da Bolsa de Nova York, o Coronel Sanders decidiu começar a vender seu frango frito em uma pequena bomba de gasolina que ele possuía em Kentucky, né. Então, olha só, era uma época pouco propícia para o empreendedorismo, mas ele conseguiu manter seu negócio com dedicação e empenho. Muitos anos mais tarde, a construção de uma estrada o impediu de continuar a vender sua receita especial de frango. Mas, apesar disso, ele falou assim, cara, eu não vou desistir de empreender. Então, durante dois anos, ele viajou para os Estados Unidos tentando vender sua ideia de franquia de frango frito a diversos restaurantes, até que mais de um mil visitas depois que ele fez, ele teve êxito. Então, em 52, quando o Coronel Sanders já tinha 63 anos, surgiu o KFC, uma das maiores redes de fast food do mundo. Sanders vendeu esse negócio em 64 por 2 milhões de dólares, o que na época, sei lá quanto que isso era, né. Então, é um exemplo clássico aí de que as coisas deram certo depois de uma idade, determinada idade. Olha o outro caso, o WhatsApp, né, que está aqui no meu celular aqui, você também está com o seu na mão, provavelmente, se não estiver assistindo o meu vídeo do seu celular e aparecendo a mensagem do WhatsApp em cima, né. Então, o fundador do WhatsApp trabalhou algum tempo lá no Yahoo, né, que já é um gigante, e aos 35 anos ele decidiu que era a hora de criar o seu próprio negócio. E aí ele foi, fundou o WhatsApp em 2009, e em 2014 a empresa foi vendida por 19 bilhões para o Facebook, e ele também não era um garoto de 20 anos, né. Então, mais um caso de sucesso. E o outro caso, né, emblemático, sempre, sempre vem como exemplo, né, quando a gente fala de investimento e tudo mais, é o Warren Buffett, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, e olha só que interessante, ele conquistou seu primeiro milhão de dólares aos 30 anos de idade, mas seu primeiro bilhão veio apenas aos 56. E hoje, com 86 anos, Buffett possui uma empresa de investimentos, que é a Berkshire Hathaway, né, e uma fortuna de 75,6 bilhões de dólares, né, e até falei sobre essas fortunas nos vídeos aí anteriores. Então, olha só que interessante, né, olha só como é que a escalada, a projeção do patrimônio dele, não é uma coisa linear, igual a gente falou no outro vídeo, sobre pensamento linear e pensamento exponencial, e também que ela veio fundamentalmente com mais idade. E tem o Bezos também, o fundador da Amazon, que tem 53 anos, e tem um patrimônio estimado em mais de 70 bilhões de dólares. Ele é um dos homens mais ricos também, e apesar disso, o seu primeiro milhão foi conquistado aos 33 anos, né, o primeiro bilhão veio dois anos depois, beleza, ele deu uma acelerada boa, com 35. Mas a questão é, que seja através de uma startup, um meio de criação de um negócio próprio, ou qualquer outro caminho, sempre é possível iniciar um novo projeto, conquistar seus objetivos pessoais e financeiros, não importa a sua idade, né, com empenho, dedicação, perseverança e resiliência, você também pode chegar lá. O ponto que você tem que avaliar é, essa fórmula vale para todo mundo? Não, é um caminho difícil? É um caminho difícil, sem dúvida alguma. Mas, se esse for um caminho que você entende que é para você, por que não percorrer e tentar superar os desafios aí? O mais importante que eu acho, é que você tenha propósito naquilo que você trabalha. Beleza? Então, era isso que eu queria falar hoje, nesse vídeo. Entre no blog de valor.com.br, cadastre o seu e-mail para receber mais informações sobre investimentos e finanças, se inscreva aqui no canal e coloque aí o seu comentário. Você já empreendeu? Você gostaria de empreender no futuro? Como é que é a sua relação com o empreendedorismo? Ah, não, não quero, não interessa. Coloca aí, coloca aí. Vamos, quero ouvir, não. Quero ver o que você tem para me dizer. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.